Vamos falar agora de atividade física, de esporte. Quem trabalha com ensino diz que as aulas de educação física são fundamentais para reduzir a evasão e aumentar o foco dos alunos. Mas essa área muitas vezes não tem o devido valor. Acompanha aqui comigo. São Paulo tem 2.980 escolas de ensino fundamental. Dessas, 447 não tem quadra de esporte. Além disso, 99% das escolas do Brasil não tem piscina. E uma pesquisa recém-divulgada com 7.500 professores mostrou que quase um terço precisa usar material reciclado para conseguir dar aula de educação física. A gente recebeu várias queixas em relação a escolas com quadras, equipamentos de lazer, numa situação bem precária. E aí a Zelda Melo foi conferir as denúncias que vocês mesmos mandaram para a gente. Numa área quase sem espaço para lazer, as piscinas do Céu Meninos, em Heliópolis, seriam um alívio se não estivessem fechadas há um ano. Foi em março do ano passado, quando teve a enchente, que as piscinas foram afetadas. Já tem um ano que essa piscina está assim. E até agora nenhuma providência foi tomada. Na escola municipal, Mário Fátio Gonçalves Zacaria, no Parque Santo Antônio, é a quadra coberta que está interditada. Os avisos colados na grade explicam o motivo. As pilastras de sustentação estão corroídas e podem não suportar a estrutura. Há risco de desabamento. A dona Edijane, mãe de um aluno, diz que já faz um ano que o espaço está assim. A gente tem medo como mãe, que são muitas crianças. Aqui tem até o nono ano. Então, isso gera uma preocupação. Um dado que chama a atenção nesse estudo é que só uma em cada cinco escolas oferece atividade esportiva, além das aulas de educação física, que são obrigatórias na grade curricular. Nessa escola aqui em Diadema, nem isso. A gente vê que aqui do lado de fora o mato está alto, falta pintura e a quadra está interditada há aproximadamente um ano. Os alunos não conseguem nem fazer as aulas de educação física com regularidade. Uma atividade que faria toda a diferença para o filho da Gleisi. Ele tem necessidades especiais por causa do autismo e fica muito agitado quando não gasta energia. A quadra não tem condições de recebê-lo. Tem muito mato, não tem muro. Então, tem várias coisas que precisam ser feitas que ele não consegue participar. Então, ele acaba deixando de estar com as outras crianças nas atividades por conta do espaço em si. As mães e avós contam que as péssimas condições da quadra são um reflexo do restante da escola municipal Atila Ferreira Vaz. A quadra está com essa boniteza aí. A maioria pinga quando chove. Chove mais dentro da sala do que fora. 63% dos professores ouvidos na pesquisa disseram que a infraestrutura precária é a principal barreira para o trabalho. E 30% deles contaram que levam seu próprio material para a escola. Só 15% disseram que o principal problema é a falta de interesse dos alunos. A gente tem dados que mostram que as escolas que tiveram o melhor uso da disciplina de educação física tiveram menores índices de evasão escolar. Então, esta é uma maneira, é uma super ferramenta para a gente manter os alunos na escola estudando todas as disciplinas. Claro, porque é um incentivo, né? É uma maneira de você fazer com que o aluno se interesse mais pela escola. Tudo isso é fundamental. A Secretaria da Educação aqui de São Paulo falou que na próxima sexta já vai ser conhecida a empresa que venceu a licitação para reformar a piscina do Céu Meninos lá em Heliópolis. As obras devem começar depois de 20 dias. Em relação à quadra da Mauro Fátio, disse aí que foram repassados 106 mil reais para a diretoria reformar a quadra. E que está investigando por que essa obra ainda não saiu. E a Prefeitura de Diadema informou que 14 das 15 escolas municipais da cidade têm quadras em funcionamento. Está levantando recursos aí para reformar a quadra da Átila Ferreira. Tem que melhorar, né, gente? Com uma situação dessas, não é à toa que muitas vezes a criançada acaba abandonando as aulas de educação física. Agora, dá uma olhada para ver como pode ser diferente. Zelda Melo está numa escola municipal no Itaim Paulista, zona leste da capital. Zelda, estou vendo que o sol está bombando, está um calor legal, a galera está aproveitando muito, né? Cheio de gente praticando esportes. É isso que a gente quer ver com essa nossa juventude. É ou não é? Boa tarde. Oi, Tralho. Boa tarde. Boa tarde a todos. É para a gente mostrar que é o seguinte, quando é ofertado, as crianças procuram, participam. Elas se envolvem em todo o processo. Só para complementar aqueles dados, das escolas que oferecem algum tipo de esporte, quase 80% são atividades voltadas para o futebol. O que acontece aqui também, mas tem outras atividades. Na realidade, essa escola aqui está fora da curva. É o CEL Três Pontes, no Jardim Célia, Itaim Paulista, zona leste da cidade. Por aqui, eles têm o turno normal de aulas, aula de educação física e, além do turno, oferecem outras atividades. Oferecem vôlei, basquete e até mesmo para a comunidade. Aulas de hidroginástica, de musculação, aeróbica. Enfim, eles viraram um polo esportivo aqui na região. Infelizmente, não é o que a gente encontra na maior parte das escolas. Hoje, eles estão recebendo aqui um festival, um festival sabe do quê? De um esporte que não é nada comum nas escolas, que é o rugby. Estão recebendo outras 10 escolas da rede municipal pública. São dezenas de alunos com idade entre 8 e 15 anos. É uma parceria de uma associação que desenvolve esportes pouco comuns nas escolas da rede pública. E, como você falou, olha quanta gente envolvida, quanto aluno buscando essa alternativa, buscando esporte. Muito bem, Zé Damelo. É isso que a gente quer ver cada vez mais. Coisa boa, notícia boa. O futuro da nossa juventude aqui. Obrigado.